Aí eu vi o preço aí, fiquei pensando assim, é o ITR, né? Aí quando foi clicar, que é assim, lá fala que vai ter e tal, quando você pega o conteúdo pelo Hotmart, aí que você vai ver que aqueles mil não foi nada, aí que você vai ver o mundo todo, vocês deram lá Nutella, né? Deram lá Nutella, aí eu comi Nutella, pô, mas precisava de mais negócio. Aí quando eu fui pegar o conteúdo, rapaz, valeu a pena, valeu a pena. É muitas horas, cara, é muita dedicação aí, é um afemaral. Eu vou ter em dia que eu não consigo ver tudo, eu duro. É aqueles 40, 50 minutos depois das 10 da noite que vai fazendo a diferença.